Música 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 Sabe levou a arca da Jerusalém Então Davi dançou, então Davi saiu Levou o meu portão e começou a dançar Olha Davi, vai, roga a defesa do jorra Baixa, deixa, vai Para, para, ouçam o dedo da minha caixão Perdoa, perdoa, perdoa Perdoa, 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 perdoa Perdoa, 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 perdoa Para, para,��a, roda Fora pra ser lutar Fora pra ser lutar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai tocar de lutar A roda vai girar, a roda vai girar Ainda nesse ano meu Deus vai te exaltar A roda vai girar, a roda vai girar Tem muita gente que vai tocar de lutar A roda vai girar, a roda vai girar oftalm produz calor de Deus vai te exaltar Oh A pirâmide é um lugar de a passear Esse lugar é santa, é um lugar de adorar A igreja é a piscina, é a piscina, é a piscina Essa igreja é a criação, é a casa de alasão A igreja é a criação, é a casa de alasão A igreja é a criação, é a casa de alasão A igreja é a criação, é a piscina, é a piscina A piscina é a piscina, é a piscina Aqui não é a praça de alasão Essa igreja é a criação, é a casa de alasão A igreja é a criação, é a casa de alasão A igreja é a piscina, é a piscina, é a piscina, é a piscina A igreja é a piscina, é a piscina, é a piscina A igreja é a piscina, é a piscina, é a piscina A igreja é a piscina, é a piscina, é a piscina A igreja é a piscina, é a piscina, é a piscina Segura Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Enquanto tu profetiza Eu vou agir daqui no céu Mas profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Profetiza Ezequiel Segura Ezequiel Profetiza 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 Ezequiel Música Eu tô lachindo! Eu tô lachindo, meu caraba Eu tô lachindo! Eu tô lachindo, meu trabalho Eu tô lachindo! Eu tô lachindo eram os pobres Eu tô lachindo! Enquanto você é ponteiro Eu tô lachindo eu vou! Aaaaaaaah! O que eu sou é meu fulgor? Fica na lente, aplausos para a presidência Gabriel, o povo do Vila Góia Brasco, pente, desejadinha Gabriel, do desejadinha Música